Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A saída da Jessie Nelson do grupo Little Mix foi um momento controverso na trajetória do grupo e embora isso seja algo que a gente ainda não digeriu bem, a gente tem que seguir em frente assim como a Jessie fez. Jessie que assumidamente está trabalhando no seu material solo, recentemente foi foco de rumores que apontam uma contratação milionária. Então nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso, relembrar a saída dela e claro teorizar um pouco e tentar tirar algumas conclusões sobre os próximos passos da Jessie. Ok? Então se você gosta do grupo, gosta da Jessie Nelson, se inscreva no canal e deixe seu like porque aqui tem música pop, tem Little Mix o tempo todo. Ok? Então bora pro vídeo. A notícia é que toda a fanbase do Little Mix temia, era a saída de um integrante e bom, a Jessie deu vários indícios ao longo de 2020 que ela já estava farta, estava cansada, não estava tão envolvida com os projetos do grupo e em dezembro de 2020, no mesmo ano, ela deu o desbende e deixou tudo pra trás, incluindo uma quebra de contrato. Então foi um mix, uma misturinha de revolta com empatia porque os motivos da Jessie são legítimos, ela é uma pessoa, uma artista que vem sofrendo com as comparações, com a pressão da fama, com o bullying. Ela teve a oportunidade e desenvolveu uma confiança, mas que era frágil, era sempre abalada após um lançamento, após uma declaração pública, após uma aparição. Não foi uma surpresa completa porque durante o ano de 2020, que clodiu a pandemia do coronavírus, a Jessie se afastou quase completamente dos compromissos do grupo, porque ela deixou de se apresentar no EMAs, na noite em que as meninas apresentaram, foram às hostess, e ela também não compareceu na final do The Search, que foi o reality show que elas produziram e apresentavam juntas. Então são compromissos importantíssimos que a Jessie não compareceu por algum motivo, também muito importante, que depois, logo mais, a gente descobriu que se tratava de motivos pessoais. A grande surpresa em si foi um acontecimento controverso por parte da Jessie, pois apenas dois meses depois do desband, a Jessie apareceu nas redes sociais renovada, criticando padrões de beleza, que foi algo que elas fizeram muito durante a trajetória do grupo, e também demonstrando que já havia superado todo aquele drama da saída, estava pronta para passar a página, tá? Porque ela assinou um contrato com uma agência de imagem, e publicava aí, vez ou outra, as suas idas constantes ao estúdio. Isso foi muito controverso, porque a produção do Confetti foi toda conturbada, porque a Jessie não comparecia muito bem em as sessões de gravações, as meninas fizeram ali vários acordos entre elas, para poder incluir a Jessie de maneira justa, e sensível, e empática, porque ela não estava bem já há algum tempo. Então, muita gente entendeu que a Jessie queria distância da mídia por um tempo, e dois meses foi o tempo que ela demorou para poder ter superado. Então, foi surpreendente, mas valeu a pena, porque coisas boas vão vir para ela. E eu penso assim, se a gente gosta dela, se a gente admirava a passagem dela, a presença dela no grupo, a gente também deve apoiar essa carreira solo dela. E a gente tem que lembrar que antes de ser a Jessie do Little Mix, aquela artista que a gente admira, ela é uma pessoa, e ela tem o direito de escolher os rumos da vida dela, se ela acha que certa situação vai ser melhor para ela, mais vantajosa para ela, é direito dela, e a gente não pode fazer nada por isso. A gente apoia por amor, por carinho. Então, basicamente, esta é a minha opinião sobre isto. Foi difícil superar, eu fiquei muito confuso na época, eu amava as meninas juntas, amo o trio, mas eu sempre senti que a Jessie era um brilho, era um destaque, era uma pessoa que realmente, gente, ia seguir esse caminho mais cedo ou mais tarde. Eu sempre soube que ela seria a primeira. Mas, para os fãs que ainda não superaram, eu vou levantar algumas questões importantíssimas que talvez façam vocês me darem de ideia. Neste ano, chega ao fim o contrato do Little Mix, então pode ser que haja uma renovação, ou pode ser que ele seja encerrado. Então, por esse motivo, todas as integrantes, incluindo a Jessie, já estavam envolvidas com projetos secretos de carreira solo. Todas as quatro estavam sendo bem discretas, porque o contrato ainda tem álbuns para ser lançados, e a conclusão da turnê, que foi adiada de 2020 para 2021, e neste momento ainda a gente não sabe se vai ocorrer ainda neste ano. O que pode implicar aí numa prorrogação do contrato temporária, mas eu acredito que, no final de tudo, não vai ser uma escolha das outras integrantes, porque embora elas gostem do Little Mix, de todas as conquistas que elas conseguiram juntas, financeiramente não é lucrativo. No ano de 2019, que foi um ano de maior exposição e de retorno financeiro para as meninas, o grupo em si conseguiu arrecadar pouco mais de 9 milhões de libras. Já no ano de 2020, com a pandemia, o rendimento foi bem menor. O grupo conseguiu colocar no bolso pouco mais de 900 mil libras, não chegou a nem 1 milhão. E a gente tem que lembrar que este lucro total é repartido para as 4. Era, né? Então elas conseguiram aí pouco mais de 250 mil libras. Foi um ano de pouca produtividade para todos os artistas da música, então elas fizeram aí um bom orçamento, mas em carreira solo cada uma conseguiria muito mais. Jessie, que ainda não tem uma gravadora para lançar os seus lançamentos, tem trabalhado exaustivamente, quase diariamente, com os mesmos produtores dos álbuns do Little Mix para fazer a sua estreia solo. E o rumor da vez é que as gravadoras já estão tendo acesso a essas demos gravadas pela Jessie. E a informação é que está havendo uma verdadeira guerra para conseguir o primeiro contrato assinado de Jessie Nelson. Ela é o centro de uma guerra no valor de 2 milhões de libras entre gravadoras desesperada para contratá-la. Então, para se ter um contrato milionário assinado, parece uma justificativa bem plausível para ter saído do Little Mix, ok? Para quem acha que o valor é pouco, em reais seria algo em torno de 15 milhões. O contrato, ele é um valor inicial, então o artista consegue esse valor de 2 milhões de libras, no caso dela, e logo em seguida vem os lucros, das vendas, as turnês, a publicidade. Então ela vai ter um rendimento, um orçamento, um patrimônio muito maior no final com a carreira solo. E 2 milhões de libras foi o mesmo valor que, por exemplo, o One Direction assinou o primeiro contrato. E muito provavelmente a Little Mix renovou o último contrato por muito menos. Então, gente, a Jessie vai ficar rica. As informações ainda frisam que esse material dela, inédito, está excelente. São músicas com grandes potenciais de hits. E a gente não duvida, né? Porque a gente escutou um trecho que ela própria divulgou no Instagram e, por aqueles segundos, dá pra ver que era realmente um hit. Ok, pessoal, então essas foram as primeiras informações sobre essa estreia solo da Jessie, que vai acontecer muito em breve, se Deus quiser. A gente adora Little Mix, a gente ama as meninas, mas elas têm o próprio legado, a trajetória delas está em andamento, mas elas conquistaram muitas coisas e que a gente faz parte disso. E apoiar a Jessie não é estar contra o Little Mix. É uma parte dessa trajetória, dessa história. Ok? Então eu espero muita sabedoria, tá? Para os fãs, para conseguirem consumir esse material sem mágoas, tá? Eu sei, sinto que em breve ela vai sentir confortável de comentar abertamente sobre os verdadeiros motivos, tá? E eu espero que ela cite essa questão da gravadora, porque o grupo Little Mix foi muito maltratado a carreira toda, muitos boicotes, muitos cortes de verba, muitos ajustes que não fizeram bem para elas. E ainda assim, elas conseguiram se tornar um dos maiores grupos britânicos de todos os tempos e do mundo, ok? Então a Jessie faz parte desse legado. Se a gente gosta do Little Mix, se a gente gosta da Jessie, ok? Então a gente vai estar aqui no canal esperando por esse momento. E eu vou estar aqui também. Então se você vai estar comigo, já se inscreva, já assina o sininho para a gente poder estar comentando sobre a Jessie Little Mix novamente, muito em breve. Então por hoje é só. Obrigado e até o próximo. Beijo! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti